O SPA Com as férias se aproximando, os Mutoches experimentam suas roupas de praia. Oi, querido! Meu amorzinho! Olhe só pra mim! Eu não estou linda com esse biquinho aqui, hein? Muitos deles tinham que admitir que precisavam de uma dieta. Eles comeram muito durante o inverno. E então foram para um SPA para voltar às formas e perder o peso extra antes das férias. No SPA, tudo era bom e luxuoso. Logo, as coisas ficaram sérias. No meio do SPA, havia uma balança de fortes romanos. Todo mundo teve que ser pesado. Acredite em mim, para trabalhar numa balança romana, tem que ser capaz de sustentar seu próprio peso. Hora de comer! Todos eles estão de dieta. E nas refeições, eles só eram servidos de restos. Pequenos restos de divisões. Um bom produto resultante de uma boa multiplicação estava fora de questão. E depois das refeições, nada de cochilos. Uma vida saudável requer prática de alguns exercícios. E principalmente artes marciais. Eles faziam exercícios o dia todo. E mais exercícios. Havia simulações de tempestades, chuvas, nefascas. De pouco em pouco, eles voltaram às suas formas. E subiam na balança, muito leves. E subiam na balança, muito leves. Mas quando eles puderam sair do spa, o verão já tinha acabado. E eles se sentiram muito sozinhos na praia. Então, então, com os mutaxes a vida é uma grande diversão. E aí E aí Obrigado.